Cara, nem acredito que finalmente estou trazendo essa resenha de uma máscara tonalizante que já está aqui em casa um tempinho, que eu comprei faz um tempinho, mas eu estava ansiosa para resenhar, testar e contar tudo para você. Então, gata, vem comigo saber tudo sobre uma máscara tonalizante compatível com o Enem. Fala sua, top! Tudo bem, meu bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, gata, prazer. Eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, cara, quando vocês viram aí no começo, leram no título, sim, vim fazer resenha de uma máscara tonalizante. Gata, eu comprei essa máscara tonalizante aqui, ó, da Probelly, tá? Lá na Rio Bell, já faz um tempinho, ó, olha como é que ela é. Já faz um tempinho e ela é compatível com a Enem. Segundo a vendedora e a Probelly, ela é compatível com todas as químicas, inclusive Enem. E aí, gata, eu resolvi que eu ia testar, só que eu estava cheia de compromisso, né, não consegui testar. Mas, finalmente, testei e ontem eu mostrei pra vocês lá no Instagram, ó, eu com a máscara no cabelo, tá? Então, me segue, arroba Paula Letícia Top. Como vocês sabem, eu tenho muito cabelo branco, muito cabelo branco. Gente, olha essas imagens. É muito cabelo branco, muito, muito, muito. E eu estava super, super afim de cobrir esse cabelo branco. Já que eu estou um tempinho sem química, eu estou dando uma pausa aí de química. Todo mundo, às vezes, quando precisa dar uma pausa de química, tá bom? Então, eu estou dando uma pausa de química, mas eu não quero ficar com esses cabelos brancos, né? Então, foi por isso, gata, que eu utilizei essa máscara tonalizante compatível com Enem. É muito fácil. Vou mostrar pra você agora o passo a passo de como foi utilizar essa máscara. Então, bora começar aqui, ó. Tá aqui. É da Probelly, preto luxo. É uma máscara tonalizante com efeito tridimensional, profissional, Probelly. Gente, é o seguinte. Aqui está dizendo que é pra aplicar com cabelo limpo e úmido. O cabelo já está aqui limpo e úmido, tá bom? E vamos aplicar. Eu acredito que, como ela é tonalizante, eu vou precisar da luva. Então, eu vou aproveitar e pegar aqui meu luvinho, minhas luvinhas. E um pincel pra me ajudar, tá? Mas eu vou fazer igual eu faço sempre, como se fosse uma tinta, tá? Então, ó. Máscara tá aqui. Eu vou utilizar o pincel, tá? E, ó. Ela é preta, tá vendo? Ela é pretinha. Ela é bem concentrada, gente, ó. Nem se mexendo, nem saindo do lugar. Olha, gente. Diz que é pra usar com pincel. Mas, vou ser sincera. Ela é muito concentrada pra usar com pincel. Então, eu vou usar com a mão mesmo. Fazendo massagem, ó. Ela não é pra ser usada da maneira que eu tô usando, tá? Mas, como a minha raiz tá clara, é onde que a gente vai ver melhor se pigmentou mesmo ou não. Lembra bem mesmo uma tintura, tá vendo? Lembra bastante uma tintura. Estou passando. Vou aplicar aqui e já volto. Pra mostrar melhor pra vocês. Vamos lá, ó. Vou deixar rodando aí. Pra vocês verem que eu realmente estou usando. Só vou acelerar. Vamos acelerar. Acelera aí, editor. Acelera aí, editor. Será que ela vai cobrir aí a parte dos fios brancos? Porque, amor, é isso que eu quero. Cobertura dos fios brancos. Gente, aqui na embalagem tá dizendo que ela é preta. Mas, não sei se vocês vão conseguir ver que ela tem uns reflexos meio azulado, tá vendo? Ó. Estranho, né? Porque tá dizendo que é preta. Não era pra ter esse reflexo azulado. Mas, eu estou feliz que eu adoro reflexo azulado. Ai, me caguei. E aqui tá dizendo pra deixar agir por 20 minutos, tá, gata? Então, se você usar essa máscara tonalizante aqui, por favor, respeite o tempo de uso pra você não dizer que não é compatível. 20 minutos? É 20 minutos. Vou deixar 20 minutos. Vou lavar, deixar secar. E já venho te contar o que que eu achei. Se pigmentou ou não pigmentou. Espero que sim. Espero que funcione. É o seguinte. Essa máscara tem aminoácido, cara. Aminoácido é ótimo. Principalmente pra galera que tá com quebra, tá? Pessoa que tá com quebra. É muito bom utilizar aminoácido. Então, assim, se você não tá com quebra, por ela ter aminoácido, ela já ajuda aí na reconstrução da tua fibra. Então, enquanto você tá fazendo tratamento tonalizando teu cabelo, ela também tá tratando, né? E deixando teu cabelo mais forte. Então, eu gostei muito dela. E ela é muito boa, gente. Eu amei a textura dela. Como eu mostrei pra vocês aí, ó. Ela não cai fácil, tá? Ela tem uma textura muito boa que facilita muito na hora de aplicar. Porém, também essa textura tem suas desvantagens. Você vai utilizar muito mais produto, ó. Tá? Você vai utilizar muito mais produto. Eu aí, ó, fiquei fracionando e economizando, porque não é uma máscara baratinha. Ela me custou uns vinte e poucos reais. Mas eu já vi ela até por trinta. Acredito que dê pra usar mais ou menos umas três ou quatro vezes. Se você for usar no cabelo todo, pode até misturar com uma colherzinha de creme, tá? Mas isso vai diminuir um pouquinho a tonalidade dela. Então, assim, só se você quiser dar um manho de brilho, né? Mas se você quiser tonalizar mesmo, gente, não mistura ela com nada, não. Ela tem 250 gramas, tá? Então, acredita aí que se você esticar bem a tinta, né? Ter todo o trabalho como passa no cabelo úmido. Acredito que tem aí umas quatro ou cinco vezes. No máximo, tá? No máximo. E vamos aos pós e contra dessa máscara. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que a pigmentação dela eu não achei tão forte. Em comparação com uma tintura em pó que a gente utiliza aí, compatível com todas as químicas, e a máscara, ela não tem a pigmentação tão forte como uma tintura em pó. Mas, em compensação, ela também não dá ressecamento, sabe? Você não sente nenhum ressecamento no cabelo. Muito pelo contrário. Você sente o cabelo muito macio, muito hidratado, bem tratado mesmo. Então, isso é um ponto a favor, um ponto. Não, um ponto não é um ponto. É um ponto a favor, né? Um ponto a favor dela é que ela realmente é muito boa na questão do tratamento, né? na questão de pigmentação. Ela deixa um pouquinho, um pouquinho a desejar em comparação com uma tintura, tá bom? Com uma tintura em pó. Vocês já viram que eu tinha muito cabelo branco no começo do vídeo e agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Ainda tem alguns, tá vendo? Ainda tem alguns fios brancos. Como vocês sabem, fio branco é bem mais difícil de tonalizar, tá, né? Mas o meu cabelo, onde não tinha fio branco, super pigmentou. Eu acredito que se eu tivesse passado um pouquinho mais, porque eu fiquei economizando, que vocês sabem que eu sou pão dura. Vocês sabem que eu gosto de economizar com um produto que eu já acho que é caro. Passou de 20 reais pra mim, já tá caro. E ela passou disso. Então, assim, né? Eu economizei um pouquinho e me arrependi. Na próxima eu vou economizar menos, tá? Vou tentar economizar mais, vou usar bem mais quantidade, porque ela pigmentou, sim, ó. Tá vendo? Ó aqui, ó. Mas ainda temos os fios brancos. Porém, em comparação com o que estava, tá muito melhor, né? O cabelo tá muito mais uniforme. Eu gostei muito dessa máscara. A única coisa que eu não gostei é que eu achei que ela poderia ser um pouquinho mais pigmentada, um pouquinho mais forte, pra ficar aquele pretão, pretão, pretão mesmo, tá? Só que, né? Não foi isso. Ela também diz que elimina a oxidação da fibra, uniformiza o preto e reduz o desbotamento. Então, provavelmente, ela é pra você estar utilizando aí como tratamento semanal. Então, se você utiliza, pelo que eu entendi, porque eu não vejo muito bem explicado essa parte. Mas, pelo que eu entendi, lendo, analisando a composição, é um tratamento semanal, tá? Então, você que usa tintura, que já atinge o cabelo de preto, você pode estar utilizando ela aí como máscara, né? De hidratação, pra tonalizar também. Então, o teu preto, ele fica sempre ali, né? Retocadozinho. E você não passa tanta tintura, o que é bom, porque a tintura resseca o cabelo. Eu tinha algumas pessoas reclamam muito de quebra porque tem muito fio branco. Então, ó, você que tem muito fio branco, usa a tua tintura, faz o retoque e aí depois você segura a tonalidade com essa máscara, tá bom? E, como eu disse no começo, ela tem aminoácidos e também tem proteínas, o que vai ajudar a reconstruir aí a tua fibra. Então, é por isso que eu calculo que você vai utilizar a tintura, né? E aí, depois vai manter aí a tonalidade com ela enquanto ela também vai tratando essa agressão que tu fez com a tintura no cabelo porque não adianta que a tintura agride. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto segunda, quarta e sexta, às oito horas, viu? Então, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra você não perder nada. Fui. Beijo.